Ontem retornei na areia branca e ardente Então te esperei, ouvi os seus risos Que eram vindos, que uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline Estou aqui e eu chorei, chorei o mar Só por ti risquei na areia Teu lindo rosto, sempre sorrindo Talvez de mim, a onda mansa Tudo apagou A mesma esperança de te encontrar E eu chamei, chamei Aline Estou aqui e eu chorei, chorei o mar Só por ti E eu chorei, chorei o mar